É estimular a compra no açougue da esquina, na lojinha do lado de casa. Essa é a proposta do Movimento Nacional Compre do Pequeno Negócio, idealizado pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, para dar um novo fôlego à economia em época de redução de vendas. Rondônia aderiu à mobilização. Chama toda a sociedade brasileira para apoiar um segmento de mercado tão importante para a sociedade, que é o micro e pequeno negócio. Esse segmento, que emprega 42% da mão de obra no mercado, contribui com 25%, 27% do PIB nacional. Em época de crise econômica mundial, uma iniciativa como essa vem para animar o mercado local. É isso mesmo, Débora? É isso mesmo. Essa iniciativa do SEBRAE foi muito boa para dar uma animada nos nossos clientes, fazer aparecer mais clientes, porque estava bem embaixo das nossas vendas. Assim como a loja de cosméticos da Débora, cerca de 2 mil empresas aderiram ao movimento no Estado e ainda dá tempo para fazer parte desta iniciativa. Você precisa acessar o site www.comprendopequeno.com.br e lá você cadastra a sua empresa. Esse cadastro vai possibilitar a sua empresa ser divulgada, a sua empresa ser acessada por clientes consumidores da sua empresa e com isso facilitar a sua venda, a sua prestação de serviço. Era a visibilidade que o setor tanto esperava para continuar avançando. De acordo com o levantamento do SEBRAE, no Estado há cerca de 70 mil empresas de pequeno porte e 36 mil micro e pequenos empresários regulamentados. Valorize o comércio do seu bairro, valorize o serviço, o salão de beleza, a oficina mecânica, o mercadinho, a mecearia, a panificadora. Valorize, porque é ele que contribui para o desenvolvimento da nossa localidade.